Estamos em pleno inverno, mas as chuvas não chegaram. Mas basta dar um pequeno chuvisco que a precária rede de energia do litoral piauiense para de funcionar. Com isso, muitos consumidores podem sofrer prejuízos. Pode ser uma geladeira, o computador ou então aquela TV de plasma que custou 3 mil reais. Aí, independentemente da existência de culpa, a responsabilidade pela reparação dos danos é da concessionária, de acordo com a resolução normativa nº 61 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Nas oficinas de eletroeletrônicos, nesses últimos dias, vem recebendo um número elevado de aparelhos por conta das oscilações de energia. O ideal seria que a gente tivesse uma energia melhor, mais estável. O ideal seria isso. Não tendo, é bom as pessoas, quando tiver a televisão desligada, tirar da tomada ou desligar a chave geral da televisão. Para evitar. Ou um transformador, transformando de 220 para 110, as televisões hoje quase todas são automáticas. Então, usando 110, ela vai ter uma margem de garantia de 90 até 240 volts. Ao identificar a perda do aparelho, o consumidor deve encaminhar a queixa em um prazo de até 90 dias. Você deve, de imediato, procurar a empresa concessionária, no caso aqui, a Cepisa, né? Se possível, o ideal seria, inclusive, até no momento que ocorreu o fato, ligar para o plantão, olha, minha televisão ou qualquer outro aparelho doméstico acabou de ter um problema em função da oscilação da luz que ocorreu agora. E eu estou indo aí para fazer um registro, né? E pede o número do protocolo qual você fez esse registro. E, de preferência, logo após você leve também a nota fiscal do aparelho, né? E comunique desse registrado lá na Cepisa o problema que ocorreu. Se a solicitação da regularização não for aceita, a empresa deverá apresentar e com detalhes todas as razões desta negativa e também informar ao consumidor o direito de apelar à agência regional regularizadora ou então à própria ANEL.